Bom dia, bom dia, a vontade, boa noite. A gente vai fazer um sorvete, um pau, um bar. Você tem que precisar de quê? Dente e a sica, né? Não, não. Ah, dente e o bote sorvete. Mas por que que tá morrendo? Mas aqui é branco. Então, não importa. A gente vai bater aqui, porque a caixa dele é uma luar. Aí você vai, coloca aqui, fica girando e aí coloca na geladeira e já tá pronto o sorvete. Na parte de usar a bateria, você, se você for criança, tem que precisar de um agulha. Agora, vamos colocar aqui. Gente, eu já tô colocando o... Não, não. Eu vou ver se é branco. Eu vou dar pra cá. O que é? Vou levar a geladeira para 5 horas. Gente, o sorvete ficou muito tempo no congelador. Agora a gente vai pegar aqui meu sorvete. Eita, puxa. Não, bota o dedo, viu? Nossa, que sorvete. Eu vou colocar o dedo aqui, posso? Tá bom. Eu vou ficar por aqui, gente. Tchau.